Serviço Agricultura no Pescas, município Viqueque, o utilizador motocera, atores isto, mou o local ao serviço e município Viqueque. Chefe Departamento Área Planta e Industria no Floresta, Eldar Daniel Amaral Hateten, baseia para o Diploma do Ministério da Agricultura no Pescas, número 08, barra DM, barra MAP, barra Sanuluresin Ida, barra Rihundruaro, Núruresin Rua Katak, máquina Kuaai, nebemak iha território nacional, liu liu município Viqueque, tenki iha registro, jodinu ne, belehalo serviço. Kina indané Katak, ahu si fulanzuilo to dezembro ne, registro motocera, kada re, motocera mai registro inia selura taça o retribuição selu lima dolar. Me a for prazo mak fulane, se liu fulandane, antau si emak mai registro sem multa. Multa ne depende o si nebeba. Ok. Sefe Departamento, aria planta industria no floresta actuir, makina Kuaai, nebemela registra, wangira halo serviço ne, considera ilegal. Tambane, husuba comunidade iha município Viqueque, nebemak iha makina motocera. Bele halo registra iha fulandjulio to dezembro tinangne, iha servizio agricultura no pescas, município Viqueque. Ne siira la registro, anta siira la bele kuaai. Tamba, ima nebe mak registro, ne, biangatak ne, ilegal, e documentos legal. Ne siira nebe mak la registro, ne, ne, a legal. Basei abadiploma nebe fosai, husi ministerio agricultura no pescas kata, utilijador motocera, tenki halo registro, molok halawatividade iha tessi ai. Iha município Viqueque, makina Kuaai, nebe registro ona hamutuk atusrua, no barak maksedao k registro. Husi Viqueque, Paulino Pinto, ba RTT ali. Hai, telespetadores, atuheden informasaan aktuais, no faktuais, ketalua inskreva, no hangnenhan butan notifikasaan ou difo komentari no faya toutan ba medie seru.